Eu geralmente agradeço e faço oração. Primeira coisa no meu dia. Não, sou horrível no beatbox. Pode tentar? Vai ser ridículo. Tchau, Lito. Não, beatbox não é comigo não. Pô, tem vários. Não sei pensar em um aqui que eu gosto, não gosto do clube da luta. Sou uma pessoa positiva. Sempre acho que as coisas boas vão acontecer. Sempre tenho fé nas coisas. Sempre achei que a luz vai vencer a sombra. Então sou uma pessoa positiva. Acho que é uma grande virtude que eu tenho. Meu maior defeito, eu acho que eu procrastino muito. Então às vezes eu deixo para amanhã o que eu deveria estar fazendo hoje. Às vezes eu estou sonhando mais do que eu deveria ir realizando menos. O que não está de acordo com os meus sonhos. Eu não faço ideia. O freestyle mudou tanto a minha vida que eu não sei nem o caminho de volta. Cara, eu fui esculachado na batalha com o BMO. Não pela batalha, que eu já até perdi mais sérias vezes, mas pela proporção que ela tomou. Tipo uma derrota minha que é famosa, tá ligado? E já esculachei várias. Mas uma que eu gosto de mostrar é a Naui contra o Nonô, 2017, na batalha do relógio. Meu ponto forte é, acho que é a minha performance em geral. Eu sou uma pessoa que eu consigo acessar várias sintonias ali, desde trocar um debate ali pelo intelecto, ou pelo show, ou pelo ritmo, ou pela brincadeira ali. Eu me sinto... Eu acredito que eu sou um artista completo. Os assuntos novos. Acho que a juventude dialoga da maneira que eu não dialogo mais. O meu ponto fraco é falar sobre o papo da juventude em tecnologia, essas coisas assim. O PAC. Eu gosto mais do PAC. Sonoricamente, liricamente, musicalmente. Cara, é difícil essa pergunta, mas eu escolheria o Sabotage. Ah, eu chamaria alguém lá do museu, lá. Porque é o pessoal que a gente formou essa parada junto, que a gente aprendeu a rimar junto. E são considerados monstros do museu, né? Na minha opinião, é a opinião de vários do público. Então, eu chamaria o Birubiru, por exemplo. Que acho que é o primeiro MC que pisou no Nacional, lá de Brasília. A gente viu que era possível ir muito mais além, tá ligado? Tchau, tchau, tchau.